Oi meninas, tudo bom? Salve, salve rapaziada, então vai aparecer mais um vídeo, papai! Que jeito! Quinta-feira, 1h20 da tarde, como como pai? Com o peito cheio de catarro! A parada é o seguinte, se inscreve no canal pra vocês não perderam a novidade, mano! A partir de amanhã estamos indo para Monte Verde, mano! Hoje a gente vai de Damassa Clã, o nome da música é Não Chapa, participações Neg, SPVIC, papai Predela, tio! Produção Caio Passos! Inscreve no canal pra não perderam novidade, papai! Vídeo todo dia, já, já! Sem mais delongas! Segue o beat, papai! Não Chapa, vai pensando que a gente tá de dor, não é? Esquecendo que nós somos vida louca, esquecendo que nós somos vida louca, e nessa vida eu já tô pronto pra trombar, pra trocar, pra trocar, pra cobrar! E aí, eu sou o que eu sou a galera, e eu sou a galera, e eu sou a galera! Cuidado com as palavras, que as palavras podem te trazer problema! Sou humilde no bagulho, time do mag, com orgulho, com a família costa, gol de dons puxo! Mano, quanto custa esse bagulho de luxo, levei pra minha quebrada, e o bonde ficou maluco! Vem lá do Paraguai, pra vocês abrem sem custo, e trompar 60 quilos desse bruxo! Uh! Esse é o ritmo das quadrada, fechadão com os irmãozinho da pesada! Em qualquer lugar que vai, o chicote escala, respeita minha quebrada, onde a festa não para! Balanço, maria, e o Edvac é joia rara! Comércio, pra milhão, troca, cês sabe que é mato! Cês querem dar um tapa na pantera, os caras fofinho de galo, mas eu tô querendo mesmo passeado, avançado! O melhor de todos, não importa se é caro, malandro que é malandro, dá um estrago e fica calmo! Tipo sangue, frio, sai de barba, fazê uma salva, com raça mais no carro, e as granas dá no saco! Só mais um liga louca, tá rodando com os macos! O caminho verdadeiro, guerreiro que não tá só, com a humildade de Cristo, a paciência de Jão! Na pegada de Chupac, escuta no rap, no fone, se tirar o nosso bonde, nós derruba igual John John! Salve Felp 22, filma forte é Vendelin, respeite e lealdade, tamo junto até o fim! Aí Leandro, meu primo, saí do tipo a tia, manda um abraço pro padrinho e um beijo pra madrinha! Pra todos que estão, escutando essa batida Jão! Faço uma oração, mas tem que ser de coração! Tô com Deus no pião, e a nossa mente tá milhão! Vou revolucionado com o pai na contenção! Sem discriminação, envolvidão com a facção! Cantado com predelha, SPV que meus irmãos! Dinheiros, bebidas, carros, moleques, bonitas! Da ponte pra cá, mas fica peste de quila! E o big da godói, da fundão da nossa família! E assim a gente segue sempre de cabeça e vida! Primeira classe ali, da baixa da santiza! Insista, persista, que a vitória é garantida! É rosa na fita, não tem papo de moleque mal! Como diz meu mano Cris! Só menino bom! Só menino bom! Na chapa! Vai pensando que a gente tá de tocar! Esquecendo que nós somos vida luta! E nessa vida eu já tô pronto pra trocar! Pra trocar! Pra trocar! Pra sumir trem! Quantos mil cv? Quantos mil cv? Quantos eu te fez? Eu só não dei endereço! Metabiliza cada estrofe sem making of! Cê tem um home office e o barato é o meme! Meu que encareço! Verdade! Deus sabem tá vendo a bolsa aberta! Vem cá! A mente tende a tentar! Lembrar! Sexta! Festa anestesia! Tenta não perdatar! Da massa glam! R-D-D-A! Dia pro episódio! No marketing da vida! Soma dos acordos! De outra mesa dividir! Outro interesse! Outro assunto! Uns querem um milhão! Subit milão! Outra! Só quer ver e explicar! Outros plantando intriga! Uma foda que vale o dia nó! A gasolina nó! Hum! Que vale a vida! Esse sacrifício! Paralelo de ouvido! Marcelo! Domínio do estéreo! É sério! Adaptação! Reservo dez livros! Um terno! Uma gata! Que espero que valha menção! Até o próximo em velho estraga! Duvido da dúvida e quero um convívio sincero! Aproveita a vantagem de ter razão! Melhorou estraga! Que tal chapa! Quem falou que tu que é o dono da boca! Esqueceu quem que abre a porta dessa porra! Quando nós te avios menina! Quando nós te avios menina! Quando você tá em lá! Tem que ir lá! Ô parça! Por nada ela não se tá cagando pela boca! Eu tô amassando poucos anos dessa porra! E daqui em cima é ruim de mentira! Que pedra dela papai! Segura! Segura! Vamos ver essa porra! Segura o pai mano! Quer que ela seja! Friendela martela no vestes fabela e seis me odeia! Enquanto a crumpira divulga no ítas minha vó espada atriz boa beleza! Certeza que o milho eu não dou! Pai! Cabo da piseira! Combate presidente ela te bate fet e lá te pai que bate na boleira! É sexta na pila por pé, o comando do pau contra a ruas da feira! E se o assunto for veio sete e prossegue de ser um madeira! Não chapa! Muito bem! Ai você cara com uma応是milha de tocar! Tá esquecendo mim nós somos vida louca! Nesta vida eu já to enquanto para hetrocar... Pra trocar! Quepara não chapa! Vai pensando que a gente tá de boca Esquecendo que nós somos vida louca E nessa vida eu já tô pronto pra trombar Pra trocar, pra febrar Acorde, nutrição, passe, tamo junto Que jeito, papai Pedrada, tio Pode abaixar essa porra, essa música E escutar, mano Maior volume pra você conseguir, mano Que isso, mano Sinceridade pura, firmeza total Inscreve no canal pra vocês não perderam novidade, mano Segue a gente nas redes sociais, papai A partir de manhã Estamos dando início à segunda fase Das nossas férias, mano Turmeza total, Monte Verde, estamos chegando Pode chover, faça muito frio Porque, mano Dá vontade de capa, eu te apalo Que é rico, nós três de capa amarela Andando em Monte Verde, já aviso os olhos Tamo chegando Turmeza total, vamos ter o próximo vídeo, papai Que bom, mano Que bom, é nóis Que bom, é nóis